Pronto meu professor, e aqui eu finalizo o bolt tipo 23, falta apenas a parte do envelhecimento, então foram 8 meses de bancada e o resultado final foi esse daqui. O legal foi, que eu achei interessante, foi envelhecer aqui, desculpe, foi a parte do letreiro, eu achei que o baixo relevo não estava chamando atenção, então pintei de preto e depois passei o solvente tirando a tinta. A parte dos espaçadores, como você me deu a dica, está aqui, pronto, e eu fiz um cabo aqui que eu acho que é o aterramento, não sei se é realmente essa função, eu me baseei em uma foto que eu estou te mandando em anexo por e-mail e no final ele é conectado na torre. A parte do cabo de aço também, né, foi do cuspu, foi a dica lá que você me deu para esticar. Isso daqui, os espaçadores, eu fiz com cola, cola de madeira, né, ficou mais fácil do que a tenaz. E por último, o torpedo, que eu achei que ficou fantástico, brilhando, deu um banho de uma cera chamada filtro, então ficou bastante destacado, ó. Olha que legal. Observe que essa parte preta aí foi um trabalhão. Eu mascarei a cabeça do torpedo e pintando essa parte preta, mas isso aqui foi muito tempo para conseguir achar esse resultado. Próxima etapa agora aqui, é fazer o envelhecimento. Como aqui está chovendo muito na Bahia, eu vou deixar para fazer isso com destiar, né, no caso do verniz que eu tenho que aplicar depois. Eu quero fazer com a técnica de espacial, vamos ver se eu consigo aqui um bom resultado.